E aí meu povo hoje né tô reparando esse amplificador né posso até mostrar a frente dele é um aparelho bonito tá é o SA8800 Pioneer ok do meu amigo Carlos ele comprou esse equipamento de um outro parceiro ok e ele já veio com uma certa manutenção eu estranhei tirando aqui a a minha a minha tampa aqui deveria ter oito transistos MT200 que aquele larguinho certo e foi substituído com 52 00 e o cliente reclama que ele não 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 desenvolve né não desenvolve eu vou mostrar lá pelo esquema né o que que eu tô fazendo tô substituindo todos os resistores que são aqueles resistores Fusistor ok a própria Pioneer a própria montadora do equipamento em seu manual técnico pede para substituir tudo tudo então eu tô fazendo com calma tô substituindo vendo o que que eu tenho e fazendo essa substituição e claro corrigindo 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 as bias porque quem colocou esses transistos não teve sequer a paciência de fazer casar impedância do transistor ao amplificador por exemplo quem utiliza 52 00 é obrigado a colocar resistores 4.7 entre base e emissor do drive ok posso aqui demonstrar aqui demonstrar aqui na aqui na minha tela lá você vê que ele é dobrado ok os coletores são o comum certo tem aqui os emissores tá os emissores aqui tá vendo que no esquema tem aquele ponto de exclamação nem a interrogação exclamação tá um triângulozinho exclamação isso quer dizer que os resistores são fuzistores tá passíveis se abrir e eu tenho todos eles aqui esse 2.4 ele é esse 220 ok 470 isso tudo aí pode abrir e ele abrindo você perde todo o seu trabalho todo o seu serviço não é simplesmente a vamos recapear vamos aqui consertar o canal é a tá distorcendo saturando porque ele tá enforcado aí tem que fazer as pequenas alterações aqui geralmente ele tem um desjumpeamento na placa que liga entre base e circuito né então ele realmente ele cabe o resistor de 4.7 aqui nesse ponto né então eu botei um resistor aqui mas aqui embaixo também aqui embaixo e aqui eu tenho um 4.4 aí eu casei com 4.7 porque 4.7 é o que casa esse transistor você pode também ver né uma questão de de você pode até observar no pa 1800 muito parecido né o tanque final olha só os meus resistores aqui 4.4.7 tá vendo então você tem que fazer não é simplesmente juntar as bases e vamos bater palma que vamos vai dar certo às vezes não dá às vezes não dá porque fica enforcado e não tem um certo amortecimento então aí que que acontece quando eu peguei botei o equipamento na bancada e vim testar essas bases pobres tava com 700 milivolts o amplificador já tinha até um apelido churrasqueira porque ele ligava o amplificador ele amplificava distorcia esquentava pra caceta aí o o cliente falou pô não tá normal aí ligou pra mim perguntou cara tá normal não tá tem algum erro na no no conserto do antigo técnico então a gente está corrigindo trocando né troquei todos os resistores nessa base aqui né já troquei alguns transistores né dando a possibilidade de substituir o original para um transistor mais rápido tipo ft 120 150 até 200 megahertz né claro que o 52 00 ele já é 30 megahertz não tem problema mas substituindo os transistores mais lentos isso é faz o som ficar um pouco diferente mais solto mais gostoso gostoso de ouvir então eu tô fazendo as alterações aqui ok é um jogo de paciência certo é um jogo de paciência eu já tô fazendo as trocas né já troquei os drives encontrei o 51 71 como drive tá até aqui certo é fabricado pela toshiba né e ele é lento então eu coloquei o 22 36 perdão 22 38 com 9 68 é isso 968 é isso 968 é certo então começou a a a a falar melhor certo começou a falhar assim falar melhor né e com mais qualidade né isso é isso é importante então eu vou continuar aqui na minha batalha ok amanhã tem um eu tenho que ter amanhã para amanhã eu tenho que terminar o sã suí porque o cliente pediu sã suí antes do dia 15 um 60 60 e eu vou tá aí junto com vocês aí terminando ele ok meus amigos ag vintage eletrônica agradece a sua visualização muito obrigado e aí e aí e aí